Música Olá, boa tarde. Voltamos agora com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A safra de grãos de 2017-2018 deve ser a segunda maior de toda a série histórica, podendo chegar a quase 226 milhões de toneladas. As informações são da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e a pesquisa foi feita nos principais centros produtores de grãos do país, entre os dias 21 e 27 de janeiro. A área plantada cresceu pouco mais de 0,2%, passando para 61 milhões de hectares. Apesar de terem apresentado queda na produção, milho e soja continuam ocupando os primeiros lugares na produção de grãos no país, representando 88% de tudo o que é cultivado. O produtor observa uma série de fatores. Ele observa o estoque, ele observa a entrada da safra do primeiro, ele observa preços, ele observa paridade de exportação, ele observa custos. Então o produtor, ele é sábio, o produtor hoje é muito profissional. Então, neste momento, o produtor está entendendo que há uma oportunidade em outras culturas em detrimento ao plantio da área de milho. O destaque ficou por conta do algodão, com aumento de 17% na produção, chegando a quase 2 milhões de toneladas e 1 milhão de hectares de área plantada. A produção de algodão é também excepcional e isso em função basicamente da rentabilidade que nós tivemos no ano passado. O ano passado foi um ano de alta rentabilidade no algodão. Por exemplo, a região daqui de Barreiras, que é a segunda maior produtora de algodão do país, viveu três anos de problemas climáticos. Nos anos anteriores, no ano passado, teve uma colheita recorde, recuperaram a rentabilidade e realmente isso estimulou a produção. O IBGE também divulgou hoje uma estimativa para 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, totalizando mais de 226 milhões de toneladas. O resultado é 6% inferior ao obtido em 2017. Mas, apesar da queda, a estimativa é a segunda maior da série histórica, iniciada em 1975. O plantio da safra 2018 começou um pouco mais tarde, em função do atraso do período de chuvas. A inflação de janeiro medida pelo IBGE ficou em 0,29%. Este foi o percentual mais baixo para os meses de janeiro desde a criação do Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice também caiu para 2,86%, ficando abaixo do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Os grupos de habitação e vestuário foram os destaques positivos do mês. Entre as regiões, a menor taxa de inflação foi registrada em Brasília. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que essa é mais uma excelente notícia na economia. Ele destacou que esse resultado da inflação mostra que o país saiu da maior recessão da história. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho